A secretária estadual de economia, Cristiane Schmidt, se reuniu com os deputados estaduais no gabinete do presidente da casa. Por lei, o estado de Goiás precisa passar 5% da receita líquida do executivo para a Assembleia Legislativa. Segundo o presidente, Lissauer Vieira, o duodécimo não estaria sendo repassado de forma integral. Nós não temos dados com valores, mas é em torno de 40%, 35% a 40% a menos que está sendo repassado. A secretária de economia não gravou a entrevista. O secretário de governo justificou que o repasse não está sendo feito por falta de dinheiro em caixa. Ninguém mais do que o governador Ronaldo Caiado gostaria imensamente de dispor de todos os recursos para atender a todas as demandas do estado. Não só da Assembleia, mas todas aquelas vividas pelo cidadão goiado. E como o momento é de muita dificuldade, é com maturidade, com diálogo, com respeito que nós vamos alcançar o bom resultado. A reunião durou cerca de uma hora e não foi possível ainda chegar a um acordo. Nós continuaremos conversando. O governador está envolvido com a recepção ao presidente da república nesses dois dias. A partir daí, o secretário Ernesto Roller já nos comunicou, juntamente com a secretária da economia, que vai marcar uma audiência nossa com o governador do estado. O presidente da república assinou a medida provisória que diz respeito à possibilidade de auxílio aos estados para a sua recuperação fiscal. Goiás vai ter que apresentar, naturalmente, não só Goiás, como todos os estados, contrapartidas no que diz respeito ao ajuste fiscal, que aí não é só do executivo, é de toda a estrutura administrativa. Então, quer dizer, a luz que se enxergava no fim do túnel enxerga-se mais proximamente agora.